No Algarve, Bárbara Parada percalço, chorem comigo. Ponto e vírgula Bárbara Parada foi para o Algarve festejar o aniversário de Miguel Dicente. Ponto e vírgula Bárbara Parada foi, esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, para o Algarve, para festejar o aniversário do namorado. Miguel Dicente, vencedor do Big Brother 2022 PES. Quando chegou recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o que lhe aconteceu quando estava a preparar a mala de viagem para o sul do país. Ponto e vírgula Malta, chorem comigo. Olhem para isto, olhem os saltos que o trouxe. São diferentes. Eu pensava que era ao par, começou por dizer a ex-concorrente, ao mostrar os dois sapatos diferentes. Ponto e vírgula a sério, não acredito nisto. Digam alguém mais aluado que eu. E eu nem sou muito. Mas porquê que eu fiz isto? Questionou. Ponto e vírgula e na legenda do registro fotográfico acrescentou. Não gosto nada de andar sempre com malas atrás de mim, ainda por cima fiz tudo à pressa. Ponto e vírgula de recordar que o jovem celebra o 29, ó sobrescrito aniversário. Aniversário.